Eu falei que eu vim no Natal, não falei? Eu falei que eu vim no Natal! Fala, Pochinha! Beleza? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso Intensivão. Vou tirar porque está muito calor, foi só para fazer uma gracinha, mas eu te disse que eu estaria no Natal. Eu te disse que eu vou estar no Réveillon. E você, você está comigo? Você está comigo? Sejam muito bem-vindos à nossa oitava aula. A aula de hoje é super especial, super importante, porque nós vamos falar sobre um parágrafo essencial na redação do Enem, que é o de conclusão e, principalmente, na redação do Enem, por conta da proposta de intervenção. Não sabe o que é isso? Não tem problema, porque hoje você vai aprender. É hoje que você vai aprender. Sejam muito bem-vindos para quem não me conhece. Inclusive, eu sou a Ana Luíza ou o Pocha Lulu, como preferir. Deixa muito like nesse vídeo. Deixa muito like nesse vídeo para me ajudar. Por favor, inscreva-se no canal e também ative as notificações para não correr riscos de perder nenhuma aula desse Intensivão. Olha só, você está na oitava. Oito aulas aí gratuitas nessa playlist, mas serão trintas. Trintas. Trinta aulas, um curso completo e gratuito, ensinando do zero ao mil. Com base em quê? Nas redações nota mil, que eu leio, analiso e comparo todas. E no material dos corretores. E no material dos corretores. Nenhuma aula sai aqui em vão, porque eu tenho reuniões com os meus corretores da plataforma para trazer esse conteúdo. Corretores especialistas no Enem. Isso mesmo. Inclusive, a minha plataforma online está com um plano de apenas um mês de acesso pela única vez na história dessa plataforma e seis redações. Nós planejamos esse plano por conta do ano difícil que foi 2020, por conta da pandemia. É um presentão para você, por quê? Você vai comer esse curso aqui com raiva comigo. Você tem que estar com raiva. Você vai comigo até o final. Porque eu sei, eu sei que hoje, porque é Natal, muita gente vai deixar para assistir depois. E muita gente vai esquecer de assistir. Mas você que está aqui, eu bato palmas, já tenho orgulho. Mantenha-se firme. Vai para o Natal na família, dentro de casa mesmo, depois dessa aula. Por quê? O Enem está na porta e você não pode desistir. Eu sei. Muita gente vai deixar de assistir. O importante é que você está aqui. E eu já te agradeço pela presença. Então vamos hoje aprender tudo o que você precisa na conclusão do Enem. Mas não se esqueça que a minha plataforma está com esse plano super promocional e acessível para você comer esse curso. Comer porque eu realmente estou te ensinando do zero ao mil e mandar suas redações nessa reta final. Você vai ter todos os feedbacks do que está errando para lembrar na hora da prova. Porque eu sei, eu sei que você vai lembrar de um posicionamento de algum corretor meu e vai te ajudar no momento da prova. Então vem comigo. Vem comigo. Eu estou agitada, mas... Calou demais. Calou. Calou. E vamos lá, gente. Aqui é o checklist de uma conclusão nota mil e depois, na próxima aula, nós vamos aprofundar a respeito da proposta de intervenção. Beleza? Fala. Beleza, poxa, Lu, maloqueira. Comenta, comenta, comenta. Ó, muita gente me pergunta. O que que eu posso fazer para te ajudar? Só comenta, deixa o like que ajuda no engajamento, porque dá um trabalhão, tá aqui, ó. Sou 1h42 e eu tô aqui porque eu me comprometi com você. Beleza? Só comenta e se inscreve no canal, deixa like. Mais nada, tá? É de graça o conteúdo. Bom, checklist aqui. O que que as conclusões do Enem de 2019, que tiraram mil, fizeram? Primeiro, tópico frasal conclusivo. Assim como nós aprendemos nas aulas de sobre desenvolvimento, o tópico frasal é o resumo do assunto do parágrafo. Se é conclusivo, você tem que demonstrar para o corretor que você vai concluir o parágrafo de conclusão, correto? Como que você faz isso? Usando operador argumentativo do tipo conclusivo. Logo, portanto, dessa forma, destarte, desarte, dentre outros. Beleza? Ainda teremos aulas sobre operadores argumentativos específicos aceitos pelo Enem, tá? Mas além do conectivo conclusivo, obviamente, tem que ter um período que demonstra ali que você vai resumir. Tem gente que faz tópico frasal com retomada dos dois argumentos da tese ou apenas um período simples, mas que demonstra que está iniciando o parágrafo de conclusão. Beleza? Não tem mistério aqui, ok? Depois, você vai trazer uma ou duas propostas de intervenção. Ah, Lu, uma ou duas? O que eu faço? Depende. Agora, presta atenção. Abre o olho. Comenta, eu tô aqui ainda. Eu estou indo. Eu quero saber quem tá aqui ainda. Sabe por quê? As pessoas vão saindo do vídeo, quando chega ali mais ou menos cinco minutos de vídeo. E quem fica até o final? Quero saber quem fica até o final, porque tem muito conteúdo importante nessa aula, principalmente nessa aula. Essa aula é determinante. Conclusão e proposta de intervenção faz uma diferença do cacete, porque às vezes você vai perder 40 pontos ali e o outro não, e faz uma diferença. E você vai ficar com raiva de ter perdido. Então, presta atenção. Uma ou duas propostas de intervenção. Vamos ligar os fatos aqui, projeto de texto que nós estamos falando em todas as aulas desse intensivão. A gente traz a tese na introdução. De novo, falando de tese? É. A gente traz a tese na introdução. Dois argumentos. Esses dois argumentos são duas causas do tema, do problema do tema, ou uma causa e uma consequência do problema do tema. Correto até aí. Você tá entendendo o que eu sei, porque você acompanhou todas as aulas. Você discute cada argumento em um desenvolvimento. Você debate sobre cada um deles. Qual é o momento da conclusão? De propor alguma coisa para amenizar esses dois problemas, que são, óbvio, causas do tema. Entendeu? Então, você tem duas opções. Uma é fazer apenas uma proposta de intervenção, mas que amenize, que minimize os dois argumentos da tese ao mesmo tempo. Falando devagar, para você entender. São duas opções. A primeira opção é você fazer apenas uma proposta de intervenção com os cinco elementos exigidos, já vamos falar sobre eles, que amenize os dois argumentos da tese. A segunda opção, faça duas propostas de intervenção. Uma para amenizar o primeiro argumento da tese e outra para amenizar o segundo argumento da tese. Poxa, aluno, não vai ter espaço para isso tudo. Aí é que tá. Quando você escolhe fazer duas propostas de intervenção, você não precisa, obrigatoriamente, fazer duas propostas completas. Ainda bem, né? Senão, realmente, não teríamos espaço. Mas você precisa, abre o olho, entende? Presta ação! Você precisa entender que uma proposta não completa a outra. Ou seja, se você fizer duas propostas, mas duas incompletas, você vai perder ponto. Mesmo se o elemento que estava faltando em uma proposta estiver na outra, você vai perder ponto, porque nesse momento o corretor do Enem vai fazer conta. Vai ser professor de matemática que vai ver qual que é a proposta mais completa. É a primeira ou é a segunda? Se for a primeira, vai pontuar a primeira. Se for a segunda, vai pontuar a segunda. E vai ignorar realmente a outra proposta para pontuar a competência cinco. Então, por que é importante duas propostas de intervenção? Porque no projeto de texto da competência três, não tem lógica, coerência, não faz sentido você apresentar dois problemas, chega lá na conclusão, amenizar um só. Concorda comigo? Ah, mas já vi redação nota mil que fez apenas uma proposta de intervenção e que solucionou apenas um problema. É verdade. De vez em quando acontece. Por quê? Porque a competência três, no final da grade específica, diz que são admitidos alguns deslizes pontuais. E aí a redação não tem nenhum erro, nenhum equívoco de projeto de texto, mas quando chega na conclusão fez apenas uma proposta de intervenção. O corretor, portanto, achou que não foi suficiente para descontar ponto, mas você pode se deparar com um que acha, que pode achar, que é motivo para tirar ponto sim. Então, você, poxa aluno, não vai correr riscos. Entendeu? Eu acho que eu falei tudo que é necessário nesse momento e se você não entendeu, volta um pouquinho esse vídeo para entender novamente. Porque isso é muito importante e faz toda a diferença. Todas as competências, elas são integralizadas, são complementares. Elas não são, ah, a competência cinco só vai avaliar a conclusão. Não é isso. Você tem que prestar atenção num todo, num projeto de texto. E se o projeto de texto avaliar a redação do início ao fim, é óbvio que ela vai avaliar se a proposta de intervenção, mesmo completa, só ameniza um problema da tese. Entendeu? Mas não entende porra nenhuma do que você falou. Poxa, Lulu. Então, vamos aqui, vamos aqui. Você vai fazer tópico frasal conclusivo, depois uma ou duas propostas de intervenção, você decide. E por último, um desfecho com retomada de algum repertório já usado na sua redação, de preferência da introdução. Por exemplo, chegou lá na introdução, começou com Constituição, o seu texto, e aí você provavelmente vai dizer que a Constituição, ela garante tal dever, mas que não acontece na prática. E aí, você vai retomar no final assim. Dessa forma, a população brasileira verá, enfim, o seu direito garantido constitucionalmente. Então, você traz uma forma positiva. Dessa forma, por quê? Porque você trouxe um plano de amenização, um plano de solução. Entendeu? É depois da sua proposta de intervenção, um desfecho mais otimista, que, se possível, retome algum repertório já usado. Agora, voltando no momento, eu separo aqui nove linhas, eu acho que é o ideal, pode variar um pouquinho. Quatro períodos sempre, divida a proposta de intervenção em dois períodos, que aí você vai fazer um período por tópico frasal, a proposta em dois períodos e o desfecho mais um. Se fizer duas propostas, aí você vai dar o seu jeitinho, cuidado com o truncamento, justaposição da competência 1. Uso de conectivos. Conectivos, você tem que pensar em usar sempre no início dos períodos. São palavras ou expressões para ligar um período ao outro e um parágrafo ao outro, dando sentido ao seu texto. Competência 4. Agora, poxa Lulu, quais são os elementos da proposta de intervenção? Como eu te falei, isso aqui vai ser debatido mais aprofundadamente na próxima aula. Mas vem comigo. Agente, interventor, ação interventiva, modo meio, finalidade e detalhamento. Óbvio, nós temos um problema, que é o tema. Nós temos duas causas, que é a nossa tese ou causa e consequência. Agora a gente vai propor algo para mudar, mas não é, ah, pô, alguma coisa pode ser feita. Não, a gente tem que pensar em quem pode fazer algo para mudar, o que pode ser feito, por meio de que será feito, qual a finalidade e detalhar qualquer um desses outros elementos. O detalhamento é dizer algo a mais sobre qualquer um desses quatro elementos. Entendeu? Olha, não quero me prolongar nessa aula, porque como eu disse, na próxima aula eu vou explicar mais muito detalhadamente sobre esses cinco elementos. Eu queria primeiro te passar o checklist, como eu fiz nos outros parágrafos. Você já tem agora o conhecimento dos cinco elementos, você já tem o conhecimento das regras. Sobre a questão de uma ou duas propostas de intervenção. Agora, na próxima aula, que vai ser amanhã, sim, também no Natal, porque eu não sei, não sei se você comemora o Natal na virada, né? Ou só no dia 25. Eu comemoro com a minha família do dia 24 para o dia 25 e no dia 25. Então, vai ter amanhã uma Mãe Noel também. Poxa, Noel também. E é isso. Amanhã a gente vai entrar aqui de forma aprofundada na proposta de intervenção, porque eu quero que você siga leve. Hoje é Natal, pô. E aproveita o momento, óbvio, para te desejar um Feliz Natal. Ótimo Natal. Parabéns por ter chegado até aqui, por ter assistido aula hoje no Natal. Comenta aqui, me deseja Feliz Natal também. Um beijo e até amanhã. Ah, vou deixar o momento para o print. Ai, calma aí, calma aí, calma aí. Não tira a print sem a minha toquinha, não. Bota lá no Instagram e me segue. Poxa, Lulu. Ai, meu Deus. Será que está ficando bom? Botou no Insta? Poxa, Lulu, me marca que eu vou repostar nos stories. Tá bom, gente? Um beijo e até amanhã.